Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Vivo minha vida fazendo meu torno, tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando se quer, só não toca aqui no meu back Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga Mata ele, cara, isso não é desmoronho, isso não é descarar Bom bom, bom bom Aí feche, cê sabe que a arte é da rua, se Jesus tivesse pecado a cara seria a sua Porque eu faço minha rima, cê sabe se fudeu, seria igual pecado a cara que te concedeu Hoje mano cê já toma impeachment, só feio pra caralho igual o caço do Corinthians De boa, ele é meu, na rima é ilesa, hoje cê não veio pro ataque, tá rimando na defesa Então você é goleiro, então vou te perguntar, quando cê tá no gol, agarra a bola ou deixa ela entrar Rima reveria, não deixa ela entrar, cê prefere perder a tia, tá de boa, né meu mano, na sessão O solo da matriz da estudante, solo sagrado caldeirão Eu faço freestyle, eu tô improvisando, o que você tá organizando, eu que tô bagunçando Porque eu faço freestyle, é tipo perder a tia, é melhor do que vir aqui perder a tia Não, 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 cê quer ser engraçadão, mas tá ligado, né amigo, nessa batalha mano Que é sem espeto, cê quer pagar de louco, essa batalha é de bagunça, a batalha é dos estudantes Tudo aí do Barreto E ganhou dinheiro em cima da rima, essa que é o bagulho da disciplina Bagulho muito sério, faço rimando improvisado, já se que foi na norte pede o pix pro aloado Eu não ganho dinheiro com essa porra na sessão Tá suave meu mano, por isso que eu mostro aqui que eu faço mano e sente a dor É que cê não entende essa vida, eu faço caldeirão meu mano e sempre vai ser pelo amor E aí vocês ouviram as rimas certo, aí da hora isso mesmo, palminho e barulho E aí, por ordem de rima, muito barulho quem gostou das rimas do Graubinho Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Peixe É isso, eu entendi uma pinta, mas vou puxar de novo, certo? Muito barulho quem gostou das rimas do Graubinho Tem muito barulho pra quem gostou das rimas do Peixe É isso, Graubinho certo, 1 a 0, agora é do Rap contra Zap Os monstros, quem começa a melhorar, lembra? É isso, Zap começa duas rimas, quatro vezes Acabando Solta o bicho Zap começa Levanta a mão pro alto aí, quem ama essa frita É o Rap, é o Hip-Hop, mano É o Gli Furtante Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aí, Bê Bê, Bê, Bê Eu amo essa cultura de improvisação Quanto já bateu, quanto já bateu Aê do Rap, você que dá um basta Infelizmente hoje de fase cê não passa Cê sabe que esses papos do seu parceiro arrasta Primeiro eu fato no falso ponturado, depois no pederasta Sem essa de pederasta, que nessa eu sou cria Tá chorando, manda o peixe, vem na ideologia Se eu tô fazendo Rap por aqui é sim versículo É os dois estilo pra calar os dois ridículos Como assim, amigo? Cê tá fudido De qualquer forma, truta a ideia de pederastia que é ridículo É o cubículo, é o cúmulo Por isso que hoje os caras sem postura eu vou ter que mandar pro túmulo Cê não vai mandar pro túmulo, aqui cê não se mete Eu já passei de fase só ao passar dos 17 Tá de brincadeira? Agora eu sou ligeiro Primeiro eu mato o zap, depois falo com o cobre Lógico, amigo, sinceramente cê não vai ganhar do zap Porque tem muita coisa da vida que cê não sabe É isso, amigo, de qualquer forma vários choraram Minha fase não é passada se meus amigos não passaram Que os amigos não passaram, que rolou no improvisado O meu amigo passou, então serviu de aprendizado Ei, você não precisa, você bota a carta, tô botando as rimas na mesa Da hora mesmo, o amigo passou e serviu de aprendizado Mas não façam isso, passar pelo errado Sinceramente que cinta na moral improvisada É o tipo que na internet faz piada com o viado Não, porque não teve nenhuma ofensa Teve muita rima, não tem nada a ver com crença É um ponto de vista, você que não tá ligado É um ponto de vista e vista de um ponto abandonado Tá ligado, da hora Aê, família, cês ouviram as rimas, certo? Brolin de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do zap Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do do rap Mentidamente, certo, do rap E Glaubinho, próxima fase Tchau 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 Tchau